Quem fala? Roberto. Roberto, você fala de onde? Eu estou falando aqui de Osaka, mas eu moro em Perus. Legal, pois não, Roberto? Ô, pastor César, tem um probleminha aqui no... com relação aos cavalos de Salomão. Eu queria saber aí no original como que tá esse negócio aí. Porque lá em Primeiro Arreio fala que é quarenta mil, em Segundas Crônicas, nove e cinco, fala que é quatro mil. Aí eu queria ver no original como que tá isso aí, porque eu fiquei acionado ontem... Me fala os textos que eu procuro aqui rapidinho. Quais são os textos? Primeiro Arreio, capítulo quatro, versículo vinte e seis. E o outro? E Segundas Crônicas, nove e vinte e cinco. Vamos lá. Tá bom. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Fica na paz. Tá bom? Amém. Vamos lá. Então vamos lá. Primeiro Livro dos Reis, quatro e vinte e seis. Vamos direto no texto original, que é mais fácil. Espera aí. Primeiro Livro dos Reis, quatro e vinte e seis. Quatro e vinte e seis. Quatro e vinte e seis. Mais um minutinho. Aqui. Vamos lá. Quarenta mil cavalos com estrebarias para seus cavalos. Deixa eu achar aqui o texto original. Primeiro Reis, quatro e vinte e seis. Pois é. No texto hebraico não tem quatro e vinte e seis. Só vai ter o vinte. Às vezes o número de capítulos, o número de capítulos não, o número de versículos do texto original para o texto em português, ele muda. E é um caso desse. E aí como não tem, e aí eu não vou conseguir parar aqui para ver nesse minuto. Quando é o mesmo texto, já puxa, aparece o texto original aqui e o português do lado, fica mais fácil. Mas como não aparece aqui, então vai ficar um pouquinho mais difícil para eu conseguir achar. Infelizmente eu não vou conseguir. Do meu tempo aqui, a hora que eu parar, eu faço um exegésio dos dois. Deixa eu só procurar o segundo de Crônicas nove. Segundo livro das Crônicas nove, versículo, peraí, nove e vinte e cinco. Vamos ver se vai dar. Nove e vinte e cinco. É. Eu acho que eu já resolvi aqui o problema, não? Vou tentar achar aqui, não precisa nem do hebraico, só no português mesmo. Vamos lá. E fica aí a pergunta, Roberto. Pergunta boa aí. Eu vou ver se eu trago essa resposta aqui amanhã. Porque agora aqui eu não estou conseguindo. Eu vou até colocar aqui para eu pesquisar depois. Primeiro livro dos reis, capítulo cinco, versículo seis. Então vamos lá, tem três textos. Primeiro reis cinco, seis. Primeiro reis quatro, vinte e seis. E Crônicas, segundo livro das Crônicas nove, vinte e cinco. Esses três textos aí, quem puder também me ajude, porque o Helder ajudou aqui bastante. Apareceu um terceiro número aqui para a gente correr atrás. Ontem, nós, eu deixei uma pergunta aqui pendurada, o Helder foi me ajudar, mas aí colocou outro texto lá. E aí eu... Eu estou preparado. Eu dei uma estudada aqui, então tá bom. Primeiro livro de reis, quatro, vinte e seis. Como o pastor Sérgio já falou ontem, ele, na nossa Bíblia, ele vai até, na Bíblia hebraica, vai até quatro, vinte. E na nossa, quatro, vinte e seis. Não tem prejuízo nenhum, porque esses seis versículos que passam para o capítulo cinco, Então fica quatro, vinte e cinco, seis. Então, os seis versículos que estão no capítulo quatro, passam para o capítulo cinco. E é encontrado, então, no verso seis, aquilo que a gente estava procurando. O número lá é quarenta mil. Isso mesmo. E em Crônicas, nove, vinte e cinco, é quatro mil. São duas informações. Bom, vamos lá. Na atualizada, está escrito assim, o primeiro livro dos reis, quatro, vinte e seis. Tinha também, em Salomão, quarenta mil cavalos em estrebarias para seus carros e doze mil cavaleiros. Infelizmente, a revista, a Bíblia, a revista atualizada, está errada aqui. Porque não é isso que diz o texto original. Lá no texto original está escrito, urozo sim. Isso é, estrebarias de cavalos. Ou para cavalos, no caso de cavalos aqui. É o mesmo que baias de cavalos. O que não é a mesma coisa que cavalos em estrebarias. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. A baia do cavalo é um espaço para um cavalo individual dentro do estábulo. E lá, a palavra é outra. Na revista Corrigida, ela traduz mais corretamente. Diz assim, ó. Tinha também, em Salomão, quarenta mil estrebarias de cavalos para os seus carros e doze mil cavaleiros. Tá certo? É isso aqui, é o primeiro livro dos reis, quatro e vinte e seis. Numa outra passagem que o irmão deu ontem, não lembro o nome do irmão, que é o segundo livro das crônicas nove vinte e cinco. Nessa outra passagem, a atualizada se afasta também do texto original um pouco. Porque lá está escrito assim, ó. Tinha Salomão quatro mil cavalos em estrebarias para os seus carros e doze mil cavaleiros que distribuiu as cidades, não sei o que lá. Então, diferentemente disso, o texto original diz, uriotsu sim umakavot, ou seja, estrebarias de cavalos e carruagens. Estrebarias de cavalos e carruagens. Então, uma estrebaria para carros e carruagens é maior do que uma baia, onde cabe um cavalo, tá certo? Individual. Então, aqui novamente, a revista Incorrigida, ela traduz melhor essa palavra, porque ela diz assim, ó. Teve também em Salomão quatro mil estrebarias de cavalos e carros, além de doze mil cavaleiros, tá? Então, o Salomão, ele, lá em Segundo Livro das Crônicas, tem outro texto ainda? Segundo Livro das Crônicas, um treze, esse irmão não pediu ontem, foi o Luciano que me ajudou hoje com tudo isso aqui. Em Segundo Livro das Crônicas, um treze, diz assim, assim, Salomão veio a Jerusalém do alto que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação e reinou sobre Israel. Salomão juntou carros e cavaleiros e teve mil e quatrocentos carros, tá? Outro número aqui, e doze mil cavaleiros e os colocou nas cidades dos carros, junto ao rei em Jerusalém. Então, parece que nenhum texto diz claramente, eles só dão pistas, tá? Então, Salomão tinha, nesses três textos que eu apresentei, seguramente, doze mil cavaleiros. Quarenta mil baias para cavalos individuais e quatro mil estrebarias para carruagens. Basicamente é isso. Parece que havia, o único consenso aqui é que ele havia doze mil cavaleiros, né? Pelo menos, você sabe que tem pelo menos um cavalo para cada cavaleiro, né? Porque senão não dá para sair todo mundo. Então, deveria haver, sei lá, pelo menos alguma coisa perto de quarenta mil cavalos. E, pelo menos, é o número de baias individuais. Que baia é uma coisa e a estrebaria é outra coisa. E é essa diferença que o hebraico faz e que na Bíblia, revista corrigida, aparece, mas na atualizada não aparece essa diferença. Uma coisa é a baia individual dos cavalos, que aparece no número de quarenta mil. E a outra coisa é a estrebaria para carros e carruagens. Que também aparece lá no texto bíblico, tá? Ou seja, não dá para a gente firmar exatamente um número, mas a gente sabe que ele tinha doze mil cavaleiros. A gente sabe que ele tinha quarenta mil baias individuais para cavalos. E a gente sabe que ele tinha quatro mil estrebarias para guardar carros e carruagens dentro. Tá certo? E eu acho que assim fica um pouquinho mais fácil da gente tentar entender, enfim. Basicamente. Vamos lá. Ouvinte ao vivo, esperando desde aquela hora. Vamos lá. Alô?